Um diácono permanente pode ser franciscano? Qualquer pessoa que tem contato com os textos e com o carisma franciscano pode fazer-se franciscana. Isso porque nós não devemos pensar que a palavra franciscano só diz respeito àqueles que se consagram como religiosos na primeira ordem ou segunda ordem. Por isso um diácono permanente pode ser franciscano sim, quando ele pode pertencer à ordem franciscana secular. Esse movimento de irmãos que no mundo querem viver o evangelho. Nós também da primeira ordem estamos no mundo, mas esse no mundo quer dizer que eles podem assumir diversas missões, não precisam ser um consagrado para assumir esse carisma franciscano para si. E a ordem franciscana secular tem essa característica de abraçar diversas vocações para também assumirem esse estilo de vida franciscano. Agora, um diácono permanente também pode ser sim um religioso consagrado, atendendo às exigências que a vida religiosa consagrada tem, como critérios de idade, critérios de liberdade para fazer essa opção de vida e assim por diante. Por isso um diácono permanente pode ser da primeira ordem se atender a esses critérios. se não, pode pertencer à ordem franciscana secular. Paz e bem!